Oi pessoal, aqui é a Sol e hoje no canal eu vou falar um assunto que eu gosto muito e eu acredito que você também, que é lista de manifestação. Como fazer uma lista de manifestação que realmente funciona. Esse foi um estudo que eu fiz, acho que durante os últimos anos, sem querer, para o meu benefício próprio e eu me aprimorei tanto em fazer listas, porque eu gosto tanto de escrever, gosto tanto de colocar no papel as minhas ideias e entender realmente os meus desejos, que eu me aprimorei nesse assunto e aqui eu vou dividir com você onde eu estou nesse momento quando a gente fala de lista de manifestação. Então, o que é uma lista de manifestação? Nada mais é do que você colocar no papel, ou seja, dar um sinal para o universo das coisas que você realmente tem vontade de realizar na sua vida. O legal é você colocar mais de dez itens. Por quê? Porque o nosso subconsciente sabe exatamente quanto é, qual é o tempo que a gente vai passar aqui no planeta Terra. Então, se você tem aí mais 40 anos de vida, o seu subconsciente vai falar, ok, querida, quando você tiver 56 anos eu te dou isso. Ele não vai ter pressa para realizar. Agora, quando a gente coloca no nosso subconsciente muitas informações, ele dá uma agilizada aí. Então, o importante é colocar mais de dez itens na sua lista de manifestação. Depois, um pulo do gato aqui é você entender, não colocar as coisas como eu desejo. Ah, eu quero, eu desejo. Não, coloca as coisas como eu sou digno de. Então é, eu desejo que o meu negócio prospere em 2019. Não, eu sou digno de que eu tenha sucesso no meu negócio em 2019. Coloca como se já fosse um merecimento seu. Porque você tira toda e qualquer sombra de dúvidas de que aquilo ainda não está no seu sistema. Você tira a sensação de falta. Então, depois que você fizer a sua lista, dá uma olhada se ela não tem nenhum tipo de sensação de escassez nela. É importante que a gente entenda que a gente está manifestando o que aquilo significa energeticamente e não em si a semântica da coisa. Outra dica é, coloca eu sou digno de, eu sou digno de, eu sou digno de, tudo aquilo que você quiser. E do ladinho de cada item, você vai colocar a sensação que você vai ter quando aquilo se materializar na sua vida. Então, eu sou digna de ter sucesso com a minha loja em 2019. Ok, qual é a sensação que você vai ter quando isso já for uma realidade na sua vida? Quando você tiver a sua loja bombando, cheia de sucesso, que sensação que você tem quando isso acontecer? Ah, eu tenho a sensação de autossuficiência, eu tenho a sensação de prosperidade. Então, coloca lá, autossuficiência e prosperidade. Por quê? Porque a gente está manifestando a sensação por trás do desejo. Porque o desejo, ele é só uma forma criativa que você inventou, segundo as suas referências e as suas crenças, de ter aquilo que realmente você quer desejar na sua vida. Então, por exemplo, se você não faz isso, o que pode acontecer é, ah, você quer um carro, então tá, então eu quero um carro. Daí você manifesta o carro, um carro branco, com banco de couro, ar-condicionado, solar, sei lá, você manifesta um puta carro legal. Só que quando o carro chega, você percebe que ele é duro, ou é um carro que está tendo um problema com o motor, e acaba não saindo da garagem com o carro do jeito que você gostaria. Por quê? Na verdade, o que você estava tentando manifestar, se você pensasse um pouquinho mais, era conforto, e não um carro. E quando você manifesta o conforto, vem um carro decente, um carro ideal para você se sentir confortável, uma casa, um relacionamento, vem tudo aquilo que vai fazer você se sentir confortável. Então, a nossa mente, ela é muito limitada. A mente, ela não sabe exatamente aquilo que a gente deseja quando a gente fala de algo específico, né? Ela faz ilustrações, a nossa mente, ela é ilustrativa, então ela fica ali fazendo uma historinha daquilo que realmente importa. E a gente tem que manifestar o que realmente importa. Então, depois que você viu o que você é digno, então, o que eu quero, eu sou digno disso, e a sensação que está por trás, você vai escrever, eu sou digna de prosperidade, eu sou digna de autossuficiência, né? Você vai colocar que você é digno do sentimento que está por trás daquilo que você primordialmente quis e desejou e disse que você era digno, tá? Ficou claro? E daí, você vai fazer uma manifestação em TETA. Se você não sabe como fazer, tem uma meditação que eu vou deixar aqui para vocês, que é uma meditação que a gente já fez, gratuita, aqui no canal. Você vai para a TETA e lá, você vai colocar a sua mãozinha nesse caderno, nessa lista e vai comandar. Criador de tudo o que é, é comandado que tudo o que está nessa lista seja uma realidade na minha vida agora. Gratidão para o bem maior, está feito, está feito, está feito, mostre-me. E quando você falar o mostre-me, você vai visualizar, você vai testemunhar isso acontecendo. Como? É como se você visse você já tendo, já sendo digno de todas essas sensações na sua vida. Se você já tivesse todas essas sensações, como você seria? E num flash você vai ter essa visão e tudo vai ficar mais colorido. Cada um manifesta da forma que quer. Eu acho muito legal para o meu subconsciente entender que aquilo é verdade, imaginar as cores ficando mais apuradas, a saturação um pouco maior. Então eu imagino tudo ficando mais colorido, me olho no espelho e vejo como eu, Marisol, estou a partir daquele momento, tendo tudo aquilo que eu quero manifestar, todas as sensações que eu quero manifestar. Depois que você fizer isso, dobra sua listinha e guarda ela. Você só vai voltar para a sua lista de manifestação quando você tiver uma nova ideia e você vai colocar lá, ou quando você tiver checado, tiver já conquistado algo que você colocou lá. Daí você vai olhar ela, colocar done, feito, check e colocar novos desejos. O importante também de desejar é saber o que você quer depois do desejo. Um dos maiores bloqueadores da nossa mente é achar que quando a gente já tiver conquistado tudo aquilo que a gente quer em essência, a gente não vai mais ficar no mundo, a gente vai morrer. Então você fica retardando aquilo que você realmente quer, para que você tenha mais tempo de vida. Eu sei que parece estranho, mas isso é uma crença muito recorrente, quando a gente está fazendo, por exemplo, o Teta Healing. Depois que você conquistar alguma coisa, saiba exatamente aquilo que você quer depois da sua conquista. É importante que a gente continue desejando e falando para o nosso cérebro. Pode conquistar que depois disso tem mais evolução, depois disso tem mais aprendizado, que depois disso tem mais prazer. Tá certo? Então é isso, pessoal. Façam sua lista e depois me contem aqui nos comentários como foi para vocês, como isso se realizou e quais são os seus próximos desejos. Até mais!